Tarde pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na horta, você aprende Pessoal, vamos fazer uma aplicação de inseticida preventivo para virose aí pessoal É, vamos fazer uma aplicação aqui na canelinha dele pessoal, aqui na canelinha dele Esse é o segredo pessoal, putrips, mosca branca, pulgão, vaquinha Todo tipo de inseto aí pessoal, vamos fazer uma pulgização preventiva Não vai deixar dar esse problema aí pessoal Esse tomate que foi plantado ontem pessoal Então hoje nós vamos fazer a pulgização, pulgização não, esguicho né Na canelinha dele, bem na canelinha aqui Esse é o segredo pessoal, para não dar a vira cabeça pessoal Esse é o segredo Vou estar mostrando o inseticida que eu vou usar aqui pessoal, compartilhar dosagem com vocês E o jeito que a gente faz aqui Se você tem dúvida aí, como a gente faz essa prevenção aí para vira cabeça, virose Esse é o canal, chegou certinho pessoal, esse vídeo para você Se você não é inscrito, se inscreve no canal Compartilhe, ative o sininho de notificações aí né pessoal Que eu estou postando vídeo quase todo dia aí pessoal Para você estar recebendo aí todas as notificações aí Todas as dicas aí né E na horta você aprende pessoal aqui Mas ensina aqui o passo a passo, o básico né Aí pessoal, aí eu vou usar esse inseticida aqui ó O Evidence 700 WG Esse aqui é o É o cabeceiro aí pessoal, para prevenir a virose Vira cabeça, famoso vira cabeça pessoal Quantas gramas eu uso pessoal? Eu uso 30 gramas Um pacotinho desse aqui de 30 gramas pessoal Para 20 litros d'água Um pacotinho desse para 20 litros d'água pessoal 30 gramas Pessoal esse bico aqui eu tiro ele ó Eu tiro o bico e a peneira Aí deixa só o Só o esguicho mesmo pessoal Olha lá ó Mais ou menos aí pessoal De 25 a 35 ml mais ou menos aí De 20 a 30 ml por pézinho Entendeu? A canelinha dele pessoal ó Okay E aí E aí E aí Obrigado. É isso aí pessoal. Serviço concluído aí. Um abraço a todos aí. Fiquem todos com Deus pessoal. Tchau. Obrigado.